Até então, pelo que a gente sabe, foi exonerada. Até então, pelo que a gente sabe, foi exonerada. Folha BR, fungando no cangote da notícia, nessa segunda-feira, dia 8, olha só, segunda-feira, dia 8 de agosto, 15 horas, 2 minutos. Estamos aqui no Pate. Boa tarde, tudo bem? Qual é o seu nome? Joyce. Oi, Joyce, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Joyce, por que essa parte aqui do atendimento está aberta, a supervisão aqui não está? Então, como todo mundo sabe, a Valderice, até então, pelo que a gente sabe, foi exonerada, mas, pelo que eu sei também, está de licença médica. E, por enquanto, a supervisão tem que estar fechada, porque eu não sei qual o posicionamento da prefeita, se ela vai colocar alguém aqui, não sei quem ela vai pôr. E o atendimento está funcionando. A parte de atendimento vocês estão fazendo agora, a parte de supervisão vocês estão desamparados, porque não tem ninguém, né? Isso, isso. Na verdade, eu tenho capacidade para estar fazendo a supervisão, né? Quer dizer, se a prefeita não meace você para ficar ali na supervisão, você tem competência para isso, Joyce? Sim, tenho capacidade suficiente para estar ali. Mas a gente tem que aguardar a resposta dela. Quantos dias que vocês já estão trabalhando sem supervisão aqui? Olha, foi desde a semana passada, não sei te dizer mesmo. Quer dizer, mais de sete dias, né? Ah, sim, sim. Tranquilo, então, Joyce. Muito obrigado. Como a gente pode ver aqui, a mesa que era da supervisora Valderice, toda limpa, retirou todos os seus objetos pessoais. E está aqui, fechada a porta, né? Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.